olá pessoal hoje eu vou fazer uma detecção aqui ó nesse local aqui que é um local de uma casa antiga que informaram para mim a gente pediu para o dono para fazer uma detecção aqui fazer um vídeo para vocês para ver se a gente tem alguma coisa achar se achar a gente mostra para vocês né tiver então vamos lá né vamos vamos a caçada não esqueça de deixar o seu joinha se inscrever no canal e vem comigo quando eu achar aí qualquer coisa eu mostro para vocês e aí e aí e aí O barro é duro, é um barro, é aquele barro seco. Saiu, saiu, saiu gente, saiu, 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 olha, uma cápsula, vocês estão vendo aqui, uma cápsula cheia de barro. Parece que ela sofreu uma pancada, não sei se não deu para usar e o dono não quis usar, sei que ela ainda está do mesmo jeito. Não sei de qual tipo de arma, que eu não entendo de arma. A numeração dela eu não estou enxergando, que é muito pequena, não. Mas o achado é esse, valeu, né? Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Seu camaracel hoje adoeceu, não pode vir comigo. E eu estou aqui fazendo a caçada. Seu camaracel está com a chico unha. Tem muito tristinho, viu? E o fio é grado. Vamos tomar os meus filhos. Deixa eu ver Que é alguma coisa Será que será que seria Que seria que será Como diz nosso amigo E aí É por aqui Minha mamãe Achei Olha a cereja Olha a cacujada A coisa agora mudou Olha gente A coisa agora mudou Olha só gente A coisa agora mudou Olha Deixa eu limpar ela Que ela está cheia de terra Cheia de terra Cheia de barro 10 centavos 10 centavos Aqui 10 centavos De que ano Deixa eu ver o ano Olha limpei Consegui Estou limpando De mil novecentos e sessenta e sete Olha gente Linda moeda Linda Linda E o outro lado também está Muito barro Mas gente Valeu a moedinha Olha Olha Mil novecentos e sessenta e sete Valeu Vamos lá Guardar ela aqui Bem guardadinha Esse lugar aqui Tem um lugarzinho 20 centavos e sessenta e sete Não foi bom Olha E a numeração também Deixa eu ver Qual foi a numeração daqui Vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove Vamos ver O que será que seria Número vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove Achei Vinte e nove Vinte e nove Número vinte e nove Ali O que deu Se eu não me engano Se o espírito não me engana Isso aqui É a frente de uma Não sei Se é alguma coisa de pomada Mas é muito parecido Viu gente Alguma coisa Olha só Rosqueado e tudo Mas Valeu né Vamos lá É os matos Não Aqui nem matam Não Aqui é Dezessete Dezoito Dezessete Dezoito O que é Será que será Será que seria Aqui Achei 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 Eu vou pegar o celular Agora Viu gente Vou mostrar Vocês O que é Olha Agora Eu vou mostrar De pertinho O que é Olha gente Será Será que vocês estão Vendo aqui 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 Meu dedo aqui Olha só O tamanho Misericórdia Olha só Tô com uma coisa O tamanho Da coisa Olha Eta Essa é grande Viu Não sei Também é outro Tipo de bala Já E eu não sei Exatamente O que é De que Arma é Mas É grande Essa é grande Mas Essa aqui Foi uma chave Tanto Né gente Valeu Né Vamos em frente Vamos em frente Aqui já é como que é outro tipo de barro viu, não sei, não sei, como se a terra aqui já é diferenciada, ali a vermelha, se a terra é clara. Então, vamos lá. Olha, olha, saiu, parece que não dá para acreditar, mas olha, gente, olha. É uma moedinha, olha, olha, cheia de barro, barro pregado, grudado, mas olha, é uma moedinha, olha. Olha, é verdade, olha, cheia de crosta, olha, linda a moedinha, tá vendo? Antiga. Não sei, não sei, não, que ano é, não, misericórdia, barro, tudo danado, agarrado. 50 cruzeiros, 50 centavos, 50 centavos daquele bem antigo. Valeu, né, gente? Valeu. Duas moedinhas hoje. Que bom.